Fala aí meus primos, tranquilo? Launix aqui iniciando mais um vídeo Vamos pegar a primeira viagem com a família O carro tá cheio, tem 5 pessoas no carro Aí a mala tá lotada Pronto Vamos agora pegar esse trânsitozinho aqui Vamos ver o carro que faz, a economia tá fazendo 19 Mas é porque a gente vinha mais rápido Vinha em 100 e pouco E agora tá Tá... Vou ligar já já É, vou ligar o ar agora que fica melhor, calma aí Pra quem não sabe o verso ele tem ar digital e tudo Minha mãe inventou de fazer um bolo Sendo que o bolo vai descongelar, eu acho Aí mesmo, comenta aí o que é que vocês acham Pronto Vai, eu acho De maracujá Bolinho de chantilly Minha mãe manja de fazer bolo, hum Vou nem mostrar pra vocês, não vocês vão ficar com vontade Ó praquilo, guri Dois ônibus Hoje também, quando a gente foi abaixer o carro Chegou um ônibus de... Com o povo Tudo com a mesma camisa Sei o que, nordeste Pra quem não sabe A gente tá falando do nordeste aqui Alagoas Aí vamos iniciar aqui A primeira viagem real assim Conversa, tá ligado Carregado, tudo Aí pronto Tá o meu... Ó o carrinho todo rebaixado Tá o meu amigo Kevin aí Aí meu pai, minha mãe e tudo E minha prima Vamos embora, guri Eu digo que eu vou iniciar um... Ó, tá fazendo 21 Ah, tá ligado Tem uma tritonha atrás da Rinova Não, vamos iniciar a primeira viagem Só que tá trânsito, né Aí tem uma reta E vem carro também Não vai dar pra ultrapassar ninguém, eu acho Atrás tem uma fila de carro, guri Na frente tem outra Aí pronto Ah, vem com os portos aí Ultrapassando a curva Eu acho que não adianta não passar aqui É, não adianta não A gente vai ficar atrás de mim Tem uma reta aí nessa descida agora A gente... Vamos ver se a gente passa aí É, a gente escutou aqui, né galera Vamos... Vamos iniciar Tomara que você esteja Tendo uma visão boa aí Aperta aqui que abre É, pra quem não viu Tá aqui o porta-copo do Vessa Ó a fila de carro Não sei se vocês estão vendo, guri Atrás Acho que tem uns 20 carros nessa fila Agora eu não entendo porquê Tipo, é por causa dos ônibus que tá na frente Tipo, não deu pra ultrapassar nenhum carro Aí, meu amigo Aí tem esse bonitão freando também Tá todo mundo freando Tem um vídeo com o Onix versus o carro desse É massa E era do meu amigo ainda O Água Que a gente se encontrou E tipo, não vai dar pra ultrapassar Porque tipo Vem carro, tá ligado Toda reta que dá pra ultrapassar Tem carro Aí ninguém tá Todo mundo assim, calhado Vou frear Porque lá na frente tem um quebra-mola Se não tivesse Dava pra ir Aí o quebra-mola Aí eu fiquei com medo de pisar Olha o quebra-mola aí já, tá vendo? Qual que é, assim? Segura o bolo Segura o bolo Segura o bolo Eu vou montar até o cinto logo Ei, bota o cinto no bolo aí Bota o cinto no bolo É, uai Aí tem um quebra-mola Agora só tem a reta lá na frente Aí pronto Esse dia ficou sem vídeo Aí eu acho que tá em cinco dias sem vídeo Vou postar esse vídeo Hoje é... Hoje é que dia? Domingo Segunda eu vou postar esse vídeo já Só não poste hoje porque já é... Sei lá que hora Três e cinquenta e seis Aí pronto E tipo, tem mais ônibus aí na frente Tem tudo, véi Ah, o carro nesse acelerinho caiu pra dezessete Mas também o ar tá ligado Mas mesmo assim a gente é bom Por ser um sedã E é um ponto seis É, o que ajuda é o câmbio A salvação desse carro é o câmbio, véi E se ele é vendido Se ele é confortável Eu digo tudo É por causa do câmbio do carro, tá ligado? É o CVT Aí pronto Ó, um ônibus O povo tá tudo na excursão, meu amigo Aí tem um redutor já Cês já viram um vídeo por aqui Desde o ônibus Que a gente grava por aqui, né? Aí pronto Caiu pra dezesseis ponto oito ao consumo Vamos ver quanto é que esse carro Ó o Civic preto Esse carro é muito lindo, véi É, a minha mãe dirige esse carro Conta aí, mãe, como é que foi? Vou gravar, fazer um vídeo da minha mãe dirigindo Mas porque ela dirige assim, tropa É, minha mãe Ó, que carro doido Minha mãe dirige assim, eu nunca vi Aí ela faz a curva direita, esquerda E mordendo a língua Minha mãe é vazou Depois é um vício que eu tenho, viu? É, vai ficar assim Eu também tenho isso Eu puxei a minha mãe, né? Tipo, normal Isso é minha bisavã Isso é de família Ó, atrás tem tanto carro aí na frente Isso é a causa da federal impestrada Muito carro, né? É Mas agora eu sou habilitado Ô, tropa Eu, quando eu dirijo com o ônibus Eu não era habilitado Mas agora eu sou habilitado Molezinha Mas sempre fui piloto Desde tempo, né, véi? O que eu creio é que, tipo, habilitação Não diz habilidade de ninguém, tá ligado? Tirou porque passou numa prova É um teste, tá ligado? Não, o cara que tem habilitação Que não vai nem pra Maceió, dirigindo Eu conheço muitos assim Que tem medo, tá ligado? E eu não tinha Tipo, meu pai me ajudava aí e tudo Mas que era bom O que é que esse ônibus tá dando seda? É, entra aí mesmo Em nome de Jesus Tava a p*** O ônibus Não vou acelerar, cair o resto do tubo Ele vai fazer a curva É Mas pra que ele fez Ah Ele não entra não Eu acho que é muito baixo É, tá tendo alguma coisa Seu que é do Nordeste Eu fiz hoje Aí pronto Onde tem o negócio Onde tem o Evangelho Que já passou Hoje é quarta É quarta Não, mas tipo Um ônibus Vamos colar lá na HB20 Olha que buraco Nem vi Nem vi Nem vi Nem vi Lembra pra quando a gente Pegar o documento do carro Eita é Tá na loja Qualquer carro SW4 1 HB20 Só as lendas Nissan Kicks E uma carreta Bitrem Na frente Linda e maravilha Essa coisinha eu acho bonita É bonita É linda essa cor Brilho da A cor é nova É não Esse bicho é 2016 Esse modelo Pintou né Na cor Mas eu acho que o cara Cuida bem Porque Brilho da Agora Agora HB20 novinho Aqui é do Hugo É massa Ele é uma versão Diferente Que tem Meu primo tem um HB20 Massa Ele tem lá em roda Bonita Tem um detalhezinho Do lado Esse W4 Esse W4 é massa Mas eu não tenho vontade De ter não Esse W4 Pelo valor Eu prefiro outro carro É a primeira viagem Família Era por aqui A estrada Antigamente Subia Pegava por lá A estrada Descia aqui Nem muito por aí Tá vendo o troco Larga por aqui Adentro A rodovia não existia nada Isso aqui Se existia Você ainda andava por aqui Era Era Mato Cana Mata A era Ladeira da sopa Placar novo A gente vai colocar Quanto? Placar novo nesse carro Eu sei Eu acho massa Pode transferir Acho que já pode trocar não O cara parece que pode trocar né Quer vir? Ir lá na coisa de placa E trocar ela Paga uma taxa Cala a boca A de placa já tá pelos 300 pontos É Essa placa Parece que o carro fica muito mais novo Que essa placa Doido O teu é quer vir? Já? Já Carro preto é esse Mas isso é só se você quiser ir lá Olha o Corolla GR O Corolla Cross Já viu? Primeira vez que eu vejo Pessoalmente Não O GR É a primeira vez O GR é? É a versão que é diferenciada Troca os para-choques Troca tudo O Corolla é bom Qualquer versão É Mas eu prefiro o Civic Eu sou tinto Civic Aí ele foi Chegou Qualquer versão Que ia naqueles caminhões De Natal Que veio Papai Noel Não sei o que a gente vê Aí lá Pelo momento Papai Noel Aí é massa Não é E aí que é a primeira vez De uma amiga andando no carro É massa Não é Com conforto Na hora que se deu acelerando ali Tava no frear o bolo Quando se declara na terra O tanto que anda Ele freia Porque eu pensei o bolo Que a gente já Aí bora comer bolo Aí era arretado Era arretado É perfeito É arretado essa cena Se dá pra ultrapassar É lá na frente Mas nunca pega uma estrada Aqui para Aracaju Assim Acaba de chegar Não, mas foi Aracaju Não, mas o cara Mas lá é bom Que é duplicada Eu gosto mais de vídeo Na duplicada Assim é meio Porque tipo Eu prefiro assim Tem hora Porque é massa Tá ligado A visão Quando vem carro Assim tudo Mas o que foi que tu visara Dizendo que ia duplicar A região aqui Lá ali na frente Já Não, ali não é duplicada Ah não Que vai duplicar Foi o Kinha Que tava falando Que foi lá Na casa dele O coisa Dizendo que ia cortar Lá Tudo Oxe, não foi a martelada Quem bateu tudo? O senhor Acho que bateu alguma coisa Foi a martelada Oi Ou foi minha mãe Foi a martelada Eu lembro Se a La Guerreira Era meu Moto Z Bom, viu Recomendo Cara que não Dependendo do valor Tá ligado Eu recomendo Se for É melhor pegar outro Mas a Motorola Pra mim é o melhor Sabe aquele sinal Que colocaram lá Indo pra União Naquela reta Sim Na lavinha Depois do sítio da gente Não tem um Sim, sim Ali Aquele negócio É pra contar os carros É, é contar Pra duplicar Tem que ter uma meta Parece Aí eles tão contando Pra não duplicar lá Olha o cara Parece o pai de um Hazuque Essa estrada aqui É muito Muito movimentada É o pra isso Olha atrás Que é carro Era um Hilux Deve ser É que ele não tem fume Na frente Eu nem olhei Olha os caras Eu vou atrás Eu vou pra trás De HB20 Então é isso Minha família Olha a Landa e Rover Caralho Vou ficando por aqui Se você gostou Do primeiro vídeo Da primeira viagem Com conversa Tamo junto Se inscreva no canal Deixa o like E a gente se vê No próximo vídeo